Rolé de Longue, é uma música que a gente fala nisso, a gente vai tá tocando domingo, lá no Aterro do Flamengo, num churrasco que vai rolar da galera de skate, então quem quiser comparecer gratuito, a gente deve tocar umas 7 horas, nesse formato acústico, a gente vai tocar essas músicas e mais algumas, e vai filmar as imagens também pro clipe dessa música que se chama Rolé de Longue, salve salve a galera que gosta de skate, e é isso. Assim que parar de chover... Aí ó, assim que parar de chover, tô com o skate no carro, só me ligar Essa é mais ou menos assim Antes de viver a vida sem equipamentos de segurança Se demora o jacaré abraço, vai doer e vai ficar a cicatriz A diretriz não é fácil, então se faz pelo fato de que eu quero querer e ser querido E de preferência, continuar a vida De preferência, de preferência Vou te falar, que eu preciso de pouco pra afundar Naquele estado que a felicidade me faz dançar Eu viro é dela, eu quero culpar ela Eu quero culpar de muito falar dela Foda-se, eu danço a tandazinha No radar me montasse, eu não me aguento no bar Hoje eu tô sem placa Amor é de monte e é bom Pra relaxar Eu vivo o som E faço a cabeça Amor é de monte e no bom Em qualquer lugar Eu vivo o som E faço a cabeça O som O som faz a diferença O rolê Seja na Torota, mundo novo Virante, um estacho chinês Eu tô em pé Com o skate no pé Assim ou seja As rodinhas querem descertar As garras O daaaaaaah Já com o skate no céu e no insano E eu bandei reto de beijo Braca aberto Vou rodo alto na praça Que meia guerra Tem um fando suave Com o estilo praxe Caralho! Na madrugada tudo faz, é na remada que a gente encontra a paz, a paz, a gente encontra a paz. Rolete Long é bom, pra relaxar, eu ligo o som e faço a cabeça. Rolete Long é bom, em qualquer lugar, eu ligo o som e faço a cabeça. Jajaja, Jajaja, vamos fazer a cabeça, vou te falar MulHek 2. Vale,pelado, peraí mano, eu vou te falar MulHek 2. Fala então, mano. Ah, moleque que trato assupada, esqueci, deixe que eu fale então. hostile27 PS4 Cada rua é uma onda, cada shape é uma onda, cada onda é, uma onda é diferente. Cada rua é uma roda, cada rua é uma roda, cada onda é uma onda diferente Cada rua é uma roda, cada shake é uma roda, cada onda é uma onda diferente Cada rua é uma roda, cada rua Quando eu toque a porta, eu saio da frente A pessoa de bote não é só o esporte Não é só colocar o esporte, quem é forte, eu toque Me dá outra demais, me tira toda com a cara da moto Carrega essa mão, faz uma união, entre estilo e diversão Olha que a deu na linda, poloneta com outra mão Caraca demais, que tu faz Para dar um tempo, vai bombado e fica a doa Subindo na toa, tudo na boa, tudo na boa De longe a tom, pra levantar Eu ligo o som, e faço a cabeça Olhar de ouro no dom, em qualquer lugar Eu ligo o som, e faço a cabeça Valeu galera! Valeu! Aplausos Aplausos